Dizem os fiéis desta congregação religiosa que os alimentos da ceia, pão e vinho, se transformam no próprio corpo e sangue de Cristo no momento da ceia. Razão que faz da ceia um momento de comunhão da igreja e de fortalecimento espiritual de cada membro do corpo de Cristo. Segundo o pastor Lionel Jamal, trata-se de ocasião ímpar para glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo. Deus prepara os seus homens aqui na terra para trabalhar pelo seu reino aqui na terra. Assim como Jesus vem sobre a terra e subiu, e Ele também deixou os mandamentos, deixou as suas leis para que o homem pudesse cumprir. Por isso Ele chama os seus chamados para trabalhar a fim de levar as pessoas para o seu reino aqui na terra. A mensagem que eu deixo é que o povo abra o seu coração e deixe Jesus entrar. Porque só Jesus pode ajudar o homem a construir a pátria. Então, deixe Jesus entrar. Eu deixo esse apelo a todo o povo santo mesmo. Porque a Escritura diz, bem-aventurado cuja nação Jesus é o Senhor. Se nação não abrir o coração para Jesus, dificilmente podemos nos envolver. E porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, quem crê nele será salvo. O fundamento espiritual deste dia encontra a sua expressão no 1 Coríntios, versículo 11 a 23. E no livro de Lucas, versículos da 9 a 23. Eu gosto muito de louvar a Deus e cada dia que eu louvo ao Senhor, eu sinto mais força, mais temor de Deus na minha vida. E por isso eu quero deixar este voto a todas as pessoas que fazem parte do louvor. Que bom é louvar a Deus Todo-Poderoso. De acordo ainda com o pastor desta religião, o grande problema da humanidade prende-se com a ausência da riqueza espiritual. Porque esta, ao contrário de resto, representa a salvação divina.